Música Olimpíadas 2016, atletas de Londrina e região estão se preparando para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão em agosto e setembro deste ano no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, destaques do atletismo fizeram os testes finais no Centro de Excelência Esportiva da UEL. Vai, vai! Vali a capacidade de força do sistema muscular. Com o exame, é possível analisar a força empregada pelo atleta no momento em que ele estende e flexiona os joelhos. Durante o teste, o atleta faz um aquecimento e depois senta no aparelho e simula o movimento das pernas durante uma corrida. São feitas três séries com cada perna. Enquanto o atleta faz o exercício, o aparelho manda os dados para o computador. No computador, o programa transforma esses dados em gráficos que quantificam a força dos movimentos executados pelo atleta. Com os gráficos, é elaborado um relatório em que é possível avaliar a evolução dos atletas durante os treinamentos. Segundo o professor do laboratório de biomecânica, Felipe Arruda Moura, o resultado do último teste foi positivo. Do teste passado, que ocorreu em dezembro, para cá, eles tiveram uma evolução por volta de 15% a 18%, dependendo da velocidade do teste. Então, eu estou muito animado e significa que o planejamento do treinamento está sendo realmente efetivo e a expectativa é alta a partir de agora, principalmente com relação à Teca, que é uma atleta que provavelmente vai atingir o índice para as Olimpíadas. O próximo passo são os exames de sangue. Na terça-feira, a equipe do professor Rafael de Minisse, do Laboratório de Bioquímica, fará a coleta de sangue dos atletas. A gente faz um teste bem específico com os atletas, para eles correrem em intensidades pré-determinadas. E, a final de cada corrida, a gente tira uma gota de sangue ou do lobo da orelha ou da ponta do dedo, traz o material para o laboratório e, usando testes bioquímicos específicos, a gente consegue determinar alguns compostos que vão ajudar a gente a escolher a intensidade de esforço e medir qual a capacidade aeróbica e a capacidade anaeróbica dos atletas. Com esse material, a gente consegue planejar o próximo período de treino com um pouco mais de precisão e, assim, ajudar a treinadora a se organizar com relação aos treinamentos. Participaram dos testes a para-atleta Terezinha Corrêa dos Santos, conhecida como Teca. E o atleta da categoria sub-23, Gabriel Santos. Teca foi medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos, realizados no ano passado em Toronto, no Canadá, e concorre a uma vaga na Paralimpíada de 2016. A atleta iniciou os treinos na UEL em 2013 em um projeto de extensão do Centro de Educação Física e Esporte. E só temos a agradecer à universidade por abrir as portas para a gente, para a gente poder fazer todo esse trabalho de excelência com todo o grupo, com todo mundo. E vamos abrindo as portas da faculdade para a gente treinar, para a gente fazer todo esse tipo de testes. Então, é excepcional na vida de um atleta que a gente não consegue progredir sozinho. Então, a gente precisa de parceiros. E a gente só tem a agradecer pela universidade e todo mundo que abriu as portas para a gente participar desse projeto. Gabriel Santos representa a cidade de Campo Mourão. É bicampeão sul-americano, tricampeão brasileiro e recordista do revezamento medley. O atleta foi bolsista do projeto Talento Olímpico do Paraná. Agora, disputa uma vaga para as Olimpíadas de 2016. A gente tem se preparado bastante na questão de treinando muito. Às vezes, chegamos a treinar três ou dois períodos, de manhã, de tarde, já chegamos a treinar de manhã, de tarde, de noite. Aí, agora, a maioria das vezes está sendo de tarde, de segunda a sábado. Os treinos estão bastante intensivos, a gente tem se dedicado bastante, tem se esforçado bastante. Os dois atletas estão sob a supervisão da treinadora Oriane Martins dos Santos. Oriane se formou em esporte na UEL. Durante a graduação, participou dos projetos Talento Olímpico e Esporte Paralímpico. Eu me graduei agora em 2013 no curso de esporte aqui na UEL. Desde o primeiro ano, eu já busquei estágio fora do estado com alguns técnicos de seleção brasileira mesmo, para agregar o conhecimento. Os projetos de IC, os projetos de extensão de pesquisa que eu realizei dentro da universidade, vieram somar e agregar todo o meu conhecimento, foram, assim, fundamentais para mim. A parceria com o professor Felipe, com o professor Rafael, só vem realmente a somar os trabalhos e continuar evoluindo no treinamento e melhorando esses atletas. Com os testes feitos, agora é continuar treinando para garantir a vaga para as Olimpíadas. Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto